Agora vejam essa aqui. Uma mulher foi encontrada morta dentro de um cemitério aqui na capital. O crime ainda é um verdadeiro mistério. Segundo a polícia militar, a vítima seria uma andarilha. Balança pra gente entender melhor essa história, por favor, vai. O corpo foi encontrado por funcionários do Cemitério da Paz, na região noroeste de Belo Horizonte. O crime mobilizou guardas municipais, policiais militares e civis. A mulher foi morta com esta lápide. A pedra retirada de uma das covas quebrou em três pedaços. Cada lápide dessa pesa entre 40 e 50 quilos, o que sugere que o assassinato tenha sido praticado por mais de uma pessoa. O corpo da vítima ainda foi carregado por aproximadamente 100 metros, até outro ponto dentro do cemitério. Os chinelos da mulher foram deixados no local onde começaram as agressões. Ao lado do corpo, a perícia recolheu ainda uma marica, um cachimbo improvisado, utilizado para fumar crack, uma cueca e um preservativo. Só o exame no Instituto Médico Legal vai poder determinar se ela sofreu algum tipo de violência sexual antes de ser morta. A vítima não portava documentos e não foi identificada. A roupa que ela vestia sugere que a mulher seria uma andarilha. Ela chegou a ser reconhecida por um policial que patrulha na região. O caso evidencia a falta de segurança no cemitério. Todo o entorno do Cemitério da Paz é cercado por lotes vagos e áreas com muito matagal. Esses espaços são ocupados diariamente por usuários de drogas e moradores de rua. Não há qualquer proteção que impeça essas pessoas de entrarem no cemitério. O corpo da mulher foi levado para o IML e o inquérito foi instaurado para investigar a autoria e a motivação do feminicídio.